Olá, bom dia pra você! Mais 4 milhões de doses de vacinas chegam ao Brasil por meio do consórcio COVAX Facility. Começam nesta segunda-feira inscrições para bolsas remanescentes do ProUni, o programa Universidade para Todos. E veja também! A partir de hoje você acompanha uma série especial sobre as telecomunicações no país. Na primeira reportagem vamos mostrar como a tecnologia tem revolucionado o jeito de se comunicar. Segunda-feira, 3 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Um novo lote de vacinas chegou ao Brasil neste fim de semana. Os imunizantes da AstraZeneca produzidos na Coreia do Sul foram adquiridos pelo governo brasileiro por meio do consórcio COVAX Facility. Os estados começam a receber hoje as vacinas. A primeira remessa com 220 mil doses da vacina da Oxford-AstraZeneca chegou no sábado. E um lote com quase 3 milhões e 800 mil vacinas chegou em dois voos no domingo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou a chegada dos imunizantes em São Paulo. 4 milhões de doses de esperança para o povo brasileiro, para fazer avançar o nosso programa de imunização. E temos as doses do COVAX Facility, que são muito importantes para o nosso programa. Então, vamos trabalhar muito fortemente para imunizar a população brasileira toda até o final do ano de 2021 e assim voltarmos à nossa vida normal. O desembarque é feito aqui no aeroporto de Guarulhos, onde fica a coordenação de armazenagem e distribuição logística de insumos para a saúde do Ministério da Saúde. Daqui, as vacinas serão encaminhadas para estados e municípios pelo Plano Nacional de Imunização. Os imunizantes fabricados na Coreia do Sul foram obtidos pelo consórcio COVAX Facility, iniciativa liderada pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil já recebeu um milhão de doses de vacinas pelo COVAX Facility em março. O acordo com o consórcio prevê a entrega de um total de 42 milhões e meio de doses. É um momento importante e é um mecanismo também que procura equidade na distribuição das vacinas. E para o Brasil é muito importante, porque em este momento, 4 milhões de pessoas que vão poder, que vão ter a oportunidade de ter uma vacina. Isso é muito, muito bem para o momento que nós estamos vivendo. E o Ministério da Saúde lançou novas orientações para o atendimento de pacientes em estado grave com Covid-19. São protocolos para o uso de oxigênio, suporte ventilatório e procedimentos de intubação. As medidas valem para os serviços de saúde público e privado. São orientações para o atendimento a pacientes com quadros graves de Covid-19, como o correto uso de oxigênio e suporte ventilatório e também quanto ao uso dos medicamentos necessários para intubação. Tem todo um protocolo chamado de sequência rápida de intubação e uma série de medicamentos que podem ser utilizados para analgesia, sedação e o relaxamento muscular para que a intubação ocorra da maneira mais segura para os pacientes, para os profissionais. E tem uma lista de drogas de primeira escolha, segunda escolha e terceira escolha da melhor maneira possível para que esse paciente seja atendido com maior segurança. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10 a 15% das pessoas que contraem o coronavírus necessitam de internação em terapia intensiva devido ao agravamento do quadro. O objetivo é orientar os profissionais e direcionar o atendimento conforme a realidade de cada unidade de saúde. É fundamental nos pacientes que estão com insuficiência respiratória aguda e devemos passar informações adequadas para os profissionais de saúde para que não tenhamos problemas com esse procedimento. Sabemos que pacientes podem morrer na hora da intubação orotraqueal e é necessário que se padronize essa conduta. O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura oficial da edição inédita virtual da Expo Zebu, a exposição internacional de Gado Zebu. Na abertura, o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu destacou o evento virtual como novidade e também o projeto Integra Zebu, uma ação sustentável feita em parceria com o Ministério da Agricultura. O Integra Zebu é um projeto que vem a somar para juntos parceiros públicos e privados incentivarmos a recuperação das pastagens degradadas em todo o país. A ministra Tereza Cristina parabenizou os produtores pelo Dia do Trabalhador e reconheceu o esforço deles em fazer o projeto Integra Zebu avançar mesmo durante a pandemia da Covid-19. Não podia deixar de cumprimentá-lo pelo nosso programa Integra, que vai trazer aquilo que o pecuarista sempre quis, que é a conservação, integrando aí na recuperação de pastos, a conservação e a produção, porque elas andam em conjunto. O presidente Jair Bolsonaro foi o convidado de honra da abertura da Expo Zebu. Em seu discurso, falou sobre as diversas ações do governo para facilitar os negócios no campo, como o investimento em rodovias e ferrovias. O presidente voltou a defender o direito à propriedade privada. Nós aqui preservamos o direito à propriedade privada. Ela realmente é tudo para nós. Essa garantia, essa segurança é que nos dará a independência econômica e dias melhores ao nosso povo. O leilão da CEDAE, a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, arrecadou o dobro da previsão inicial. Três dos quatro blocos ofertados foram arrematados na última sexta-feira por mais de 22 bilhões de reais. Depois de muitas batalhas judiciais e ameaças de cancelamento, ocorreu o leilão de três blocos da CEDAE, que foram disputados por quatro concessionárias. Doze milhões de pessoas que serão beneficiadas por esses investimentos. É sobre dignidade, sobre saúde. O leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, teve duas concessionárias vencedoras. A Aegeia conseguiu a Zona Sul, Zona Norte, Centro e 26 municípios do interior do estado do Rio. Já a Iguá conseguiu Barra da Tijuca, Jacarepaguá e duas cidades interioranas. Somente o lote que envolvia a Zona Oeste e seis municípios do interior do estado não teve propostas apresentadas neste momento. Somos o primeiro estado da federação a aproveitar de forma tão ampla o marco legal do saneamento. E o resultado mostrou que fizemos a coisa certa na hora certa. O governo do Rio prevê que 26 mil empregos diretos e indiretos serão gerados com a concessão pelo prazo de 35 anos. Quem está ganhando hoje aqui é a população do Rio de Janeiro. Quem está ganhando aqui hoje são as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, que moram nos lugares com menor infraestrutura. E por isso mesmo sujeitos a doenças endêmicas que deveriam ter sido erradicadas no nosso país há quase 100 anos. A concessão de uma fatia da CEDAI aos dois consórcios vencedores é tida como o maior e mais importante projeto de infraestrutura no país dos últimos tempos e uma condição do governo federal para a retomada dos investimentos no estado do Rio. Projeto que é ao mesmo tempo o maior programa de saneamento, o maior programa ambiental e o maior programa de saúde pública. Começa hoje a inscrição para bolsas remanescentes do ProUni, o programa Universidade para Todos. Podem participar estudantes que fizeram qualquer uma das edições do Enem a partir de 2010. São mais de 13 mil cursos em instituições privadas de ensino superior. A inscrição deve ser feita até amanhã exclusivamente pela internet em prouniportal.mec.gov.br. Vamos falar agora de experiências para melhorar o dia a dia do brasileiro? A internet das coisas utiliza a inteligência artificial e o compartilhamento de dados para facilitar o nosso cotidiano. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações lançou o Centro de Referência e Tecnologias 4.0 em parceria com o Centro Universitário que fica em Sorocaba. Um modelo de cidade toda conectada para colocar em prática ideias e conceitos aliados à inteligência artificial. Experiências que melhorem o dia a dia dos brasileiros. Com esse propósito, essa universidade em Sorocaba lançou o Centro de Referência e Internet das Coisas. O programa tem parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Pretende auxiliar na qualificação dos alunos, gerar conhecimento avançado e levar inovação para indústrias e empresas da região. Todas essas áreas vão se beneficiar e muito com a introdução dessas novas tecnologias que vão trazer novas possibilidades, novas metodologias, inclusive para a educação. E isso também significa novos empregos e novas carreiras. A Internet das Coisas é como chamamos a conexão, por exemplo, entre um celular e uma lâmpada para acendê-la ou apagá-la. Ou entre um celular e uma TV. Ou ainda quando usamos um relógio para saber os nossos batimentos cardíacos ou a quantidade de calorias que gastamos num exercício. Uma tecnologia que traz impactos positivos para a qualidade de vida do cidadão. Entre as tecnologias do tipo 4.0 que podem estar a serviço da população e que já são usadas no campus, está o reconhecimento facial e o controle sobre tudo que o local consome de água e energia em tempo real. Neste centro de referência de IoT e tecnologias 4.0. IoT Internet das Coisas, formando um sistema, um ecossistema inovador onde alunos, professores, profissionais, empresas parceiras têm campo para desenvolver novos projetos, novas ideias, novas startups. A partir de hoje você vai acompanhar aqui no Brasil em Dia uma série especial sobre as telecomunicações no país. Na primeira reportagem nós vamos mostrar como a tecnologia tem revolucionado o jeito de se comunicar. Você vai ver o caminho que o Brasil percorre rumo à nova geração da internet e como o país vai ter acesso ao 5G para melhorar a eficiência na indústria, no campo e na comunicação. Novos avanços e possibilidades se abrem no Brasil com a chegada do 5G. A nova geração da internet trará maior automação e conectividade entre objetos, máquinas e será capaz de impactar o modo de vida de toda a sociedade. Vai catalisar e habilitar outras tecnologias, como robótica, como inteligência artificial, como realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista. A internet 5G também promete ser até 100 vezes mais rápida. Como exemplo dessa velocidade impressionante, nós poderíamos imaginar um usuário usando 5G, baixando uma longa metragem com alta definição que demoraria por volta de 5 segundos. Com a nova geração da internet, será possível diminuir custos, desperdícios e ainda evitar acidentes de trabalho. Dá um salto de velocidade no processo de informações, de análise e de tomada de decisão também. Oi, presidente. Uma videochamada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, marcou a primeira transmissão experimental com a tecnologia 5G no país em abril. Realmente, a 5G vem em boa hora, porque nós, no Brasil, precisamos cada vez mais integrar as regiões. Para que o 5G entre em operação no Brasil, o governo precisa promover um leilão de quatro faixas do espectro de radiofrequência. Essas faixas formam como uma rodovia no ar, para transportar informações por meio de ondas eletromagnéticas, as responsáveis pelas transmissões de TV, rádio e pela internet. Esses quatro blocos juntos conformam o maior volume de espectro de radiofrequências, o maior volume de faixas de radiofrequências que a Anatel já leiloou até hoje. As empresas vencedoras se comprometem a levar o 5G a todas as capitais do Brasil até julho do ano que vem, além de garantir a nova tecnologia a todas as cidades com, no mínimo, 30 mil habitantes. Nós estamos, então, promovendo um maior crescimento econômico, uma maior disseminação dessa tecnologia para cidades que, de outra forma, não teriam esse atendimento. Na reportagem de amanhã, você vai ver como a tecnologia facilita o nosso dia a dia e traz mais qualidade de vida. O Brasil em Dia fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri